Nós precisamos acordar toda a cidade E nos pintados como dois bichos do mato Vamos berrar e enfeitiçar todo o rebanho E acender o estupim da claridade Como dois loucos sabiamente amanhecidos Pintar de branco cada rastro desse piso E desbotar a validez dos oprimidos E gargalhar sem mais porque mais é preciso Desvendar os olhos dos adormecidos Permanecer assim sem dias, sem delírios Ver naufragar de vez Anal dos insensatos E ver então o turbilhão dos acordados Como se fosse festa ou feriado Como se fosse festa Como dois loucos sabiamente amanhecidos Pintar de branco cada rastro desse piso E desbotar a validez dos oprimidos E gargalhar sem mais porque mais é preciso Desvendar os olhos dos adormecidos Permanecer assim sem dias, sem delírios E ver naufragar de vez Ver naufragar de vez Ver naufragar de vez Anau dos insensatos E ver então o turbilhão dos acordados Como se fosse festa ou feriado Como se fosse festa Como se fosse festa Como nós precisamos acordar Toda cidade 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 Legenda por Sônia Ruberti